Primeira partida Vamo ali, vamo treinar, puxa esse ferro Puxa esse ferrinho Puxa esse ferro Puxa esse ferro Puxa esse ferro Puxa Minha moto tá bem limpinha, viu? Pense Puxa Ui, calma Puxa Ficar ligeiro aqui Que aqui tem umas crianças Porque fizeram Uma parada aqui pra caminhar, né Aí tem que ficar ligado aqui Que a galerinha vem caminhar aqui, porra Aí é foda, cara Dá uma chamada aqui Bate em alguém, ó, a bosta, né É Aí, vamos devagar Criancinha, criancinha Criancinhas, criancinhas Não sei se eu... Ixi, ali tá cruel Parar perto da máquina quente Do Romário Tá meio roxa Que impressão minha Ah, vamos embora Treinar E como sempre Vou voltar com vocês no final, né Ó como tá suja a bichinha É assim mesmo Simbora, simbora, simbora Paraíba, gasolina Cinco e... Cinco e quanto, senhor? Cinco e oitenta e... Cinco e setenta e pouco Assim que oitenta e pouco Aí no Rio Grande do Norte Não Rio Grande do Norte Tá me bagunçar Gasolina no Rio Grande do Norte Seis e bonequinho Diga aí Ah, meu Deus do céu Esperar esquentar a madame Galera Papo pra vocês, né? Tentei colocar outra espuma Na moto No microfone, né? Mas não rolou não, bicho Botei uma espuma Uma esponja daquela de pia, né? De lavar A parte amarela Que é a parte maior Aí eu disse não Então Vamos colocar essa parte amarela Porque como ela é maior, né? Aí ela vai segurar mais o vento Porra nenhuma Aí eu fiz um esquema aqui Mas eu acho que não tá legal também não Porque eu sopro E ele bate e faz esse barulho Então pra vocês Deve estar fazendo barulho infernal também Bem, eu vou ver, né? Se fizer, beleza Se não fizer Eu coloquei dentro de uma caixinha Coloquei dentro de uma caixinha Se ficar legal, ótimo Se não Aí vai ter que ser o jeito mesmo Vai ter que ser o jeito mesmo eu Deixar o microfone assim pra vocês Porque eu tento falar com vocês Aí não consigo Eu tenho que andar nessa velocidade aqui, ó Porque às vezes Aqui no Rio Grande do Norte É complicado aqui Às vezes dá uns ventos, velho Infernal Vocês não tem noção Um vento do capiroto, mano A moto berra pra caramba Eu já tenho que gritar Aí fica aquela coisa Aquela distorção O microfone não consegue Vixe, Marlon É um bus ali O microfone já não consegue, né? Ficar se ajustando Aí o bicho pega, velho Eu fico sobrecarregando demais Sabe a GoPro? O microfone da GoPro Fico sobrecarregando demais mesmo Ô, mano Eu soubesse eu tinha Ah, o cara vai pro mesmo canto que eu Aí é isso Sabe, bicho Quando dá pra bater o vento Você não tem noção, não Quando o vento vem mesmo com força Mano, rebola a moto aqui O capacete não consegue escutar nada Esse capacete faz um barulho Ou seja, não tem noção Esse jive Ele faz uma zoada do capiroto A 80 quilômetros aqui Ele faz um barulhão, velho Parece que é um terremoto dentro Uuuuh Aí eu tenho que gritar É chato, velho Agora é foda Eu tinha dois capacetes massa, né? Passava zoada Passava Que era o Hilt e o LS2 O Hilt passava menos zoada do que o LS2 Pra vocês terem uma noção E o Hilt nem é esses capacetes premium Nem é esses capacetesão, né? Mas passava menos zoada Muito menos zoada E era um capacete Que quando eu atingi a alta velocidade Ele levantava aqui assim, ó Aí era show, mano Aí era show Não ficava forçando a cabeça pra baixo assim, ó Já esse aqui Quando eu boto a velocidade mais alta Aí ele fica forçando a cabeça pra baixo Se bem que agora eu mexi na GoPro, né? A GoPro tava bem aqui assim, ó Tava lá na frente a GoPro Porque eu não tinha encaixe Aí eu peguei com o Patrício Ele me prestou uma tampa E uma pecinha, né? De encaixe aí Pronto, aí resolveu Ai Eu deixei o meu cabo lá com ele também Quer dizer Ele deixou o cabo dele comigo Eu deixei o meu com ele Porque ele Senão ele ia ficar no prego Pois é nóis Obrigado por estar comigo aí E fui Eu deixei o meu cabo lá com ele